Fala desenvolvedores e desenvolvedoras, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Dunk no YouTube. Muito feliz de vocês estarem hoje aqui comigo. Tô agora voltando a postar os vídeos no canal, né, que eu tava um tempo parado. Tava viajando, peguei umas férias. Como eu falei, o trabalho não para, mas eu gosto de sempre postar os vídeos no meu home office, né, assim que é o lugar padrão que eu gosto de gravar. Muito breve vai estar na sala da Dunk Coge, onde vai ficar muito mais com a cara da empresa. Tô muito empolgado, quem tá acompanhando os vídeos, a página do Facebook da Dunk, sabe a minha empolgação. E, assim, eu tô muito feliz de poder estar compartilhando com vocês isso, tá? Eu tenho dois recados, tá? Primeiro é sobre a promoção do pacote Full Stack, que termina hoje a promoção de aniversário, pra você adquirir o pacote Full Stack com um valor ainda mais promocional, onde você leva todos os cursos de programação da Dunk Coge, de web design, PHP, front-end, desenvolvimento web, tá? São mais de mil aulas, eu tô adicionando constantemente novas aulas. Ao você adquirir seu acesso hoje, seu acesso é vitalício, assim como o acesso ao suporte, você ganha certificado. Sempre quando novas aulas serem postadas, você recebe esse acesso, não tem que pagar um real a mais. Isso que é uma das grandes vantagens, tá? Garantia de 30 dias pra você testar a vontade. Ou se não gostar, você manda um e-mail e a gente devolve o seu dinheiro, beleza? Bom, o segundo aviso são pros alunos, que eu sei que a maior parte que tá aqui são já alunos da Dunk Coge, que eu já comecei a, como de costume, eu sempre faço atualização nos cursos, hoje eu já comecei a adicionar aulas novas no curso de desenvolvimento web, tá? Vocês podem descer ali e ver que tem alguns módulos novos, já foram adicionadas algumas aulas, no curso de front-end também, e no curso de web design express já foi adicionado novas aulas e no de PHP Jedi também, tá? Então agora é só no de desenvolvimento web e de front-end. No de desenvolvimento web, alguns projetos práticos novos que a gente vai criar, como um sistema de delivery, alguns projetos novos, sistema de envio de texto de mensagem, e o módulo sobre GitHub completo e gateways de pagamento, pague seguro transparente, Paypal, enfim, tá tudo lá na área de membros pra quem tem acesso ao curso. Show? Esse é o recado pros alunos. Vamos ao tema do vídeo agora. Qual linguagem de programação aprender primeiro? Qual que é a melhor linguagem de programação? Bom, existe muito debate, assim, sobre isso, e primeiramente você tem que definir qual o seu objetivo. Olha só, se você quer desenvolver pra web e ser, por exemplo, um desenvolvedor full stack, você tem que começar do básico, tá? Então, por exemplo, eu, Guilherme, hoje eu quero ser um desenvolvedor full stack e não ser absolutamente nada. Qual que é a primeira linguagem que eu tenho que aprender? HTML, tá? Eu sei, e muita gente vai falar, HTML não é linguagem de programação, de fato não é, porque não envolve lógica, mas a gente ainda considera como uma linguagem, por assim dizer. Então, pra você começar a sua jornada no desenvolvimento web, independente se você quer ser full stack ou programar pra web, seja pra desenvolver sites, sistemas ou aplicativos, enfim, você tem que aprender HTML. HTML não é uma linguagem, assim, por assim dizer, né, é uma linguagem de marcação, a gente pode falar não de programação, a gente pode falar que é uma linguagem de marcação. O HTML é o básico que você precisa aprender. O HTML tá em constante evolução, hoje a gente tá na versão do HTML 5, tá? Então, aí é a primeira coisa que você tem que aprender. Depois que você aprendeu o HTML, dominou direitinho, já sabe como é que funciona a marcação, já fez os exercícios dos nossos cursos, tá? Aí tá na hora de você aprender como estilizar estes elementos que você aprendeu como criar com o HTML. E aí vem o CSS, novamente, não é uma linguagem de programação, é uma forma de estilizar o HTML, tá? E aí, por último, depois que você pegou bem o HTML, pegou bem o CSS, o CSS está na hora de aprender o JavaScript, tá? O título do vídeo era pra ensinar como aprender uma linguagem de programação, acabei me estendendo, eu tô fazendo um roteiro aqui completo, mas basicamente essa seria a ordem pra você que deseja programar na web. E isso eu tô falando de front-end apenas, tá? Depois que você pegou o HTML, o CSS e o JavaScript, que de fato é uma linguagem de programação, chegou a hora de você definir qual linguagem back-end você quer utilizar. Hoje existem muitas linguagens, não vou entrar nesse debate aqui, porque senão vou ter muito dislike no vídeo, vai ter gente me xingando. Eu, Guilherme, utilizo PHP pra programar na web, tá? Essa é a minha linguagem preferência, eu consigo hoje desenvolver basicamente qualquer coisa, o PHP é uma linguagem muito poderosa, mas existe Java, existe o próprio JavaScript, que hoje também a gente tem como rodar no servidor, eu gosto do PHP, tá? Então, qual a primeira linguagem que você deve aprender? Isso depende, novamente, do seu objetivo. Se você quer aprender apenas back-end, você tem que definir a linguagem que você vai querer. PHP, Ruby on Rails, JavaScript, Java, tá? Existem diversas linguagens. Se é front-end, você tem que começar primeiro aprendendo o HTML, não é uma linguagem de programação, é uma linguagem de marcação, tá? Nos nossos cursos, quem é aluno sabe, que eu sigo bem na ordem certinha de como deve ser estudado, e é isso. Gui, mas eu não quero programar para web, eu não quero saber de web, não gosto de web, eu quero programar software, eu quero desktop. Qual a linguagem que eu devo aprender? Bom, para desktop, eu utilizo Java, tá? Eu não desenvolvo aplicações desktop, porque eu gosto de colocar direto na web, eu sou desenvolvedor de jogos, então eu utilizo Java, porque o Java acaba sendo uma aplicação desktop, mesmo sendo um jogo é considerado uma aplicação desktop, então, né, acaba dando na mesma. Então, para desktop, eu utilizo Java. Por que eu utilizo Java? Porque é uma linguagem multiplataforma, eu desenvolvo apenas uma vez em roda em qualquer sistema operacional, tá? Mesmo que eu desenvolva apenas jogos, porque eu sou desenvolvedor de jogos, serve também se eu quiser desenvolver alguma aplicação desktop, nada me impede, eu também consigo. Mas como eu falei, eu gosto de colocar direto na web, por ser mais fácil. E hoje a web está cada vez mais poderosa. Mas daí, para desktop, se você quer apenas programar para desktop, tenha, se você não gosta de Java, ou que eu recomendo você aprender Java, por ser uma linguagem multiplataforma, você pode aprender, por exemplo, C Sharp, que é a linguagem da Microsoft, né, .net, que está muito em alta também, tá? Então, C Sharp ou Java. Mas eu recomendo Java, por ser, sim, uma linguagem mais amigável, mais de consertes. Eu sei que tem muita gente que programa em C Sharp, que está muito em alta também, só que C Sharp tem, porém, que só roda em sistema Windows. Java roda em qualquer sistema operacional. Aí você tem que colocar na balança e ver o que fica melhor para você. Show? Acho que era isso que eu queria cobrir no vídeo. Acho que eu cobri bastante. Deu quase sete minutos. Falei muito, né? Foi muito embolado, mas eu acredito que eu tenha passado a mensagem para você, tá? Então, qual a melhor, a primeira, a melhor linguagem para você aprender primeiro? Primeiro, você tem que definir o seu objetivo. Aqui eu falei sobre vários exemplos, vários caminhos que você pode seguir, né? E, de fato, esses caminhos que eu falei são os mais comuns, o web, né, principalmente, desktop. E aí, com isso, você, depois que você definiu o seu objetivo, você escolhe uma das linguagens que eu citei. Obviamente, existem várias e aí fica o seu critério. Eu citei as mais conhecidas aqui, tá? Então, se você gostou do vídeo, deixa o like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se não é nosso aluno ainda, eu vou ficar muito feliz de ser o seu professor nessa sua nova jornada. E sugestões para vídeos, o que for, feedbacks, é só jogar nos comentários que eu sempre respondo pessoalmente. Beleza? Então, um grande abraço e uma excelente semana.